Ela é uma mulher como eu Ela é uma mulher como eu Lady Godiva Leila Diniz Matarrares Joana Dark Ou escrava Isaura Se eu luto contra o machismo Mas ignoro o racismo Eu estou alimentando a mesma estrutura De Jamila Ribeiro Falar de raça É falar da dominação e escravização De um povo Do apagamento, silenciamento E retirada da sua humanidade Falar sobre raça É falar sobre a desigualdade Que estrutura a nossa sociedade Até hoje Marielle Fran No mês da consciência negra E também, gente Amanhã, dia 25 de novembro É o Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher O programa Sob Outro Olhar Sempre foi antirracista Sempre foi antimachista E contra todos os preconceitos Você Nós estamos ao vivo pelo YouTube Você pode participar ao vivo pelo chat Mandar comentários Fazer perguntas para nossas convidadas Vou já apresentá-las aqui Então, você também assiste Sob Outro Olhar Às 21h30 da quarta-feira Com reprise aos domingos Às quatro da tarde Nós vamos iniciar Eu vou conversar hoje Com Dandara Araújo Estudante de psicologia E atuante dos movimentos Do movimento negro Do movimento corpo livre Feminista LGBTQIA Dandara também é colaboradora Da Unisol Brasil E com Edi Dandara de Terezinha E com Edi Veríssimo Que vem direto de Salvador Ela é atriz Produtora, mediadora Cultural e militante Licenciada em logística E graduando em licenciatura em teatro Pela Universidade Federal da Bahia Boa noite Meninas Me permitam chamar assim Pode falar Dandara Dá o seu boa noite Depois é Edi Boa noite Norma Tudo bem? É um prazer Estar aqui Foi uma honra Receber esse convite Tão carinhoso Para essa conversa tão importante Precisamos ter Essa reflexão Todos os dias E é um grande prazer Estar aqui Muito obrigada O prazer é nosso Edi Edi Veríssimo Oi Norma Boa noite Que prazer Muito obrigada Já tinha te dito antes É uma honra Estar participando Desse momento Desse programa Tão necessário Tão importante A gente está debatendo Discutir Falar sobre esse assunto Conforme a Dandara falou Então assim Pra mim é um prazer Estar compartilhando Esse momento contigo Eu vou Na verdade é um momento De aprendizado Eu sempre digo Que quando eu participo Eu aprendo Mais do que até O que eu falo Então assim Gratidão por esse momento Eu me orgulho de ser Uma mulher negra Eu tenho que ler Eu tenho a digina Eu tenho que ler Eu tenho a digina Minha avó Uma rainha Minha mãe Uma princesa Esse canto de ancestral Foi Zambi quem me ensinou Nós mulheres negras Tínhamos que sair às ruas Pra ter ganho Pra poder morar Pra poder dormir Então Se você já não servia mais Pra o trabalho braçal Você tinha que ir pra rua Conseguir dinheiro Pra você ter o direito De comer, dormir Beber e se alimentar Mesmo em condições subhumanas Então ser mulher negra Pra mim É existir E resistir O tempo todo É muito cansativo Mas é uma estrutura política Que nos foi imposta Desde Quando a escravidão começou Acima de tudo Ter um respeito maior Com a nossa ancestralidade Ter consciência Da sua representatividade Na história Ter a identificação Com a sua identidade Fortalecida E caminhar pra luta Porque a gente sabe Que as coisas não são fáceis A minha história Me credencia Uma força Cara Que eu não queria ter outra coisa Eu não queria ser Nada diferente do que eu sou Eu queria ter um pouco mais De sossego Dentro da minha condição Pra minha cabeça Funcionar melhor É... Mas é só Então meninas Dandara Fale aí Amanhã é o dia Internacional de combate À violência contra a mulher E nós estamos também Nos 16 dias De ativismo E aí Quando se fala Na mulher negra O que vocês viram No vídeo Fale sobre isso Da vida de vocês Ligada a essa Militância no movimento Eu, né Sim, sim Bem É o seguinte A gente vê a necessidade Da existência do feminismo negro A partir do momento Em que nós percebemos Que nós não estávamos sendo Favorecidas nos movimentos No movimento feminista Ainda havia a questão Racista Da diferença Da condição da mulher branca Para a condição Da mulher negra E no movimento Negro Tinha a questão sexista Da questão Ainda Infelizmente Antiquada Da ideia Da submissão Da mulher Ao homem Então Meio que a mulher Negra A mulher preta Ela carrega Esses pesos sociais De ser mulher E de ser preta Então ela precisava De um movimento Específico Para ela Por uma questão De representatividade Social mesmo Nós podemos ver Aqui em Teresina A questão Da troca Do memorial Do nome Zumbi dos Palmares Por Esperança Os dados Constam É a maior vítima Dessa violência Certo Andi Falei Sim Eu sou Concordando plenamente Com o que a Dandara Fala Traz Eu acho que o feminismo Negro Ele vem para potencializar Justamente Visibilizar Os nossos problemas Da visibilidade Que infelizmente Essa sociedade A sociedade racista Racista Preconceituosa Homofóbica Que tende a Querer nos invisibilizarmos Então quando a gente Se permite A ter esse movimento Desse quilombo De mulheres negras Se movimentando Justamente Para que isso Venha à tona Eu acho Que é indiscutível Essa louça Eu acho Que é necessário Eu acho Que o movimento De mulheres Ele vem cada vez Mais fortalecendo E como já dizia A Angela Davis Quando a mulher preta Se movimenta Toda a estrutura De uma sociedade Se movimenta com ela Então esse quilombo Junto Ninguém segura Eu acho Que é muito necessário Eu acho Que a luta continua A luta é grande mesmo Mas iremos resistir Isso é fato Isso é certo Muito bem A gente tem um recado aqui Dandara Linda Adnalva Costa Boa noite Salve mulheres Lindas e guerreiras Boa noite Você Dandara É interessante Que você faz psicologia E está aliando A psicologia Aos movimentos Fala aí Como é Qual é a tua visão Você está Já vendo Uma psicologia negra Porque você está aliando Ao movimento negro E da mulher Fala aí pra gente Como é Qual é a sua ideia É É verdade Norma A partir do momento Que eu comecei A estudar psicologia E como funciona E principalmente As notícias Que nós ouvimos muito É que nós estamos No século Da doença mental De que as doenças mentais Elas estão Assim No pico E nós podemos perceber Que as doenças mentais Elas são muito Influência Da nossa convivência Social E da nossa Condição social Mesmo E isso me traz A atenção Para a condição Social Da pessoa preta E principalmente Da mulher preta Trazendo Para o contexto Da violência doméstica É É sempre bom Lembrar Que a violência doméstica Muitas vezes Ela começa Com Uma limitação Psicológica Da mulher Aquele parceiro Começa A fazer Ela ter Ideias De que Ela é menor E inferior A ele Ele começa Com aquela Violência psicológica E vai Implantando Na mulher A ideia De que ela É uma pessoa Dependente dele Quando Quando isso Já está Bem avançado Começam As violências Físicas Patrimoniais Sociais E a psicológica Ela é uma Que está presente Sempre Infelizmente E Eu trago Sempre a ideia De que Uma mulher Que é fortalecida Psicologicamente E tem Uma saúde Mental boa Ela consegue Se proteger E consegue Proteger As suas Suas parceiras Edi Você traz Na sua arte A luta Pela mulher Negra Contra a violência Doméstica A gente vai ver Um trechinho Do Sobejo Gente Vocês vão conhecer O Sobejo E Edi Vai falar A proposta Da prisão Quando a gente ama Simplesmente ama É impossível explicar Você Você Não me pega Pará com isso Frederico Você Está Pará com isso Fred Você É um Covarde Você é um Covarde Eu não aguento mais Essa vida com você Eu não sei Para isso Olha aí Edi Muita Mensagem O espetáculo Sobejo Ele estreou Em 2016 Dentro do festival A cena está preta Do bando de teatro Lodum Lá em Salvador Foi o meu primeiro Espetáculo solo E para mim Foi um grande desafio Mesmo porque eu nunca Tinha feito qualquer tipo De trabalho Sozinha em cena Sozinha entre aspas Que a gente sabe Que existe uma equipe Que está por detrás Para que aconteça O projeto E quando eu percebi O quanto Foi um presente Que eu recebi Em fazer esse espetáculo Ao mesmo tempo Você fica assustada Em saber Que tudo aquilo É real É um espetáculo Que tem como temática Violência física Violência psicológica Essa violência Que machuca o corpo E fere a alma Todos os dias De nós mulheres É um tema muito caro Para a gente Mulher E aí fala a história De Georgina Serrar Uma dona de casa Que sofreu ao longo De dez anos Todos os tipos De violência Com o marido Então ela sempre sonhou Em casar Em ter filho E ser feliz Mas infelizmente Ela viu esse sonho Sendo acabado Justamente por conta De uma violência Desse marido Então ela sofreu Muito ao longo Desse tempo E quando o Dandara Fala sobre essa violência Psicológica Sobre essa violência Que o homem põe Para que a mulher Acredite que naquilo Que ele esteja falando É real E aí o espetáculo Fala também sobre isso Fala o quanto Georgina O quanto que ele conseguiu Afetar o psicológico dela Essa violência Tão perversa Que ela começou A acreditar Em tudo que ele falava Sobre ela Que ela era feia Que ela era gorda Que ela tinha que ficar Com ele Porque ninguém mais Ia olhar para ela Que ela não ia conseguir Mais nada Então ele começou A tratar ela De uma forma Tão surreal Que ela começou A acreditar em tudo Então o espetáculo Ele tem toda essa bondade Ele fala sobre essa violência Ela fala sobre essa Georgina Que a gente sabe Que existe milhões De Georginas Que passam por isso Todos os dias A gente está aqui Conversando nesse momento Trocando esse diálogo Mas a gente sabe Que exatamente nesse momento Tem uma Georgina Que está sofrendo Que está passando Por esse tipo de violência Tem uma Georgina Que está sendo morta Porque a gente vê O índice de feminicídio A gente vê A cada três segundos É assustador A gente ver O quanto Que uma mulher é violentada E o espetáculo Ele tem essa abordagem Então junto com isso A gente cria um projeto Que se chama Sou Beijo Porque ainda é preciso gritar Que é um conjunto De vozes de mulheres Que potencializa Fragmentos do espetáculo Para que possa Estar ecoando E reverberando Na luta contra essa violência É por isso Que se chama Sou Beijo Porque ainda é preciso gritar E eu me sinto muito feliz Em poder dar vida Essa personagem Em levar para a cena E usar esse espaço Da arte Como espaço de denúncia De guerrilha De luta De resistência mesmo Então assim Para mim Enquanto mulher preta Está lá em cena E estar lutando E estar lutando Através daquele Que eu escolhi Para mim Que é o meu teatro Que é a minha arte E eu estou muito feliz Albuquerque Dandara Parabéns pelas colocações Pertinentes E você esteve no Bando Você é do Bando De Teatro Olodum Que eles estiveram Aqui em Teresina Você veio na época Eu não sou do Bando De Teatro Olodum Não Eu participei A gente estreou Dentro do festival Do Bando De Teatro Olodum Lá no Teatro Vila Velha Eu era da outra Companhia de Teatro Que era um grupo Que nós tivemos Há 16 anos Quer dizer 16 anos De existência O ano passado A gente passou Por um momento De crise muito grande Infelizmente O grupo não pôde continuar Mas nós fomos Do Teatro Vila Velha O mesmo teatro Que é do Bando De Teatro Olodum Durante 9 anos Como grupo residente E Sobejo Já foi apresentado Em Teresina Foi uma honra Ter apresentado Sobejo Dentro do festival O Festiluso E assim Uma felicidade Incrível Ter apresentado Essa obra A gente Adora a Teresina Fomos duas vezes Já Com dois espetáculos Da companhia E esperamos voltar Novamente Para que possa Estar circulando Para que a gente Possa estar Continuando Falando Sobre esse assunto O que não pode É deixar de falar Dandara Fala aí Da mulher mais jovem Como é que está A visão dela Mulher negra Mais jovem Como é que está A visão dela Em relação A essa violência Ainda está muito Não é comigo Não vai acontecer Comigo Ou já tem Toda uma 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 vivência Já tem Toda uma Consciência Desse processo Fale aí Norma Eu vou trazer Até mesmo Como experiência De mulher Preta Eu não sou Uma mulher Casada Sou uma Uma adulta Jovem Uma mulher Preta Mas Nunca Estão Já que Ela já Vivencia E ela Já tem A consciência De que pode Acontecer Com qualquer Mulher Né E que nós Precisamos Ajudar Umas As outras Estar Dentro 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 Do movimento É muito Importante Porque Como Nós Mesmos Costumamos Falar Na psicologia É É Sempre bom Estar com a saúde Mental Boa Psicologicamente Bem Orientado Mas Nem sempre Está tudo Bem E estar Dentro do movimento Traz esse Fortalecimento Porque Dentro do movimento Nós temos Nossas parceiras De luta Nossas parceiras De guerra Que entendem Como é que Está No nosso Local Na sociedade Como é ser Uma mulher Preta Na sociedade Em que nós Vivemos E ela Ela nos Ajuda Naquele momento Que não está Bem Ela não Deixa A gente Se entregar E o movimento Ele está Aí para isso Para chegar Até as mulheres Que também Que não estão No movimento Mas para alertá-las Ó Você pode Estar Se sentindo Sozinha Mas você Não está Sozinha Nós todas Estamos aqui Nós todas Queremos lhe ajudar Nós todas Estamos aqui Por você Então A questão Do movimento Da juventude Negra E do Feminismo Negro É Uma questão Já de Bastante Consciência E de Luta Mesmo Olha Recados Aqui Maravilhosos Leide Souza Maravilha Conhecer A Diver Novamente Dandara Leide Souza É a nossa Diretora Diretora do Programa Patrícia Araújo Só mulheres Maravilhosas Fale Falando em Mulher Negra É muito Importante Gente Que A sociedade Toma Consciência Que a Violência Doméstica Contra a Mulher Não é um Problema Da mulher É um Problema De toda A sociedade E isso Que Dandara Acabou de Falar E que já Está a Juventude Tomando Essa Consciência E Edir Também Está Falando Sobre Esse Temo E Edir Você Tem um Projeto IAS Acertei O nome IAS Que é o Festival De Arte Mulheres Negras Que Fale Mais Desse Festival Como É que Ele Acontece De Protagonismo De Atrizes Negras Pois É Esse Festival Ele Aconteceu Esse Ano Na verdade Ele Está Acontecendo Ainda Ele Estreou No Dia 11 E Ele Segue Em Temporada Até O Dia 27 É Um Projeto Que Se Chama IAS Festival De Arte De Mulheres Negras E Ele Surge Justamente Pela Essa Inquietação Por Essa Necessidade De Um Espaço Coletivo Que Tivesse Como Protagonismo Todas Mulheres Que Tivesse Como Protagonismo A Mulher Negra E Assim A gente Pudesse Potencializar As Nossas Histórias As Nossas Visibilizadas Nós Sabemos O Quanto Nosso Trabalho Ele É Desvalorizado Então Quando Você Se Permite A Criar Um Espaço Desse Para Potencializar Esse Aquilombamento De Mulheres Negras Para Que Possa Estar Mostrando A Sua Arte A Sua Estética A Sua Narrativa Eu Acho Que Isso Ele Vem Para Demarcar Esse Espaço E A Gente Está Muito Feliz Mesmo Em Estar Fazendo Esse Projeto Que Finaliza Agora Dia 27 Ele Não Tem Qualquer Tipo De Apoio Financeiro Não Tem Patrocínio Nenhum Mas A Gente Entendeu O Quanto Que Ele Era Potente O Quanto Que Ele É Necessário E A gente Não Podia Deixar Esse Projeto A Gente Não Podia Deixar De Concretizar É Um Projeto Que Ele Acontece Com Conjunto De Mulheres Negras Eu A Jamile O Eli A Fabiola A Monique Então São Várias Mulheres Negras Inseridas Nesse Projeto E Lutando Para Que Ele Realmente Acontecesse E Que Ele Ganhou Vida Que A Gente Quer Muito Que Ele Tenha Vida Logra Muito Bem E Para Finalizar Um Minutinho Para Cada Gostaria Que Vocês Dessem Um Recado Para As Mulheres Negras Para Todas As Mulheres Também Como Podem Agir Para Evitar Relacionamentos Abusivos Dandara Vamos Lá Bem A Questão De Evitar Relacionamentos Abusivos Eu Acho Que Não Existe Uma Receita Para Isso Como Eu Falei O Parceiro Ele Vai Rodeando A Mulher E Quando A Mulher Percebe Ela Já Está Naquele Relacionamento Já Está Mergulhada Naquele Relacionamento E Não Consegue Sair Ou Tem Muita Dificuldade Para Sair E Tem Infelizmente Na Nossa Sociedade Infinitas Coisas Que Impedem Ela De Sair O Recado Que Eu Tenho Mesmo É Que Nós Mulheres Nós Mulheres De Deem Estrutura Para As Outras Mulheres Cada Uma Segura Na Mão Da Outra Aquela Frase Que Foi Refraseada Para Fraseada Que Diziam Que Em Briga De Marido E Mulher Não Se Mete Colher Mas Se Mete Colher Assim Muitas Vezes Aquela Mulher Ela Não Está Percebendo Que Está Sofrendo A Violência Mas Se Você Está Percebendo Não Deixe Aquela Mulher Na Mão Daquele Homem Denuncie Qualquer Caso De Violência Você Esteja Presenciando Sendo Testemunha Evitar Se Envolver Num Caso Abusivo É Algo Muito Complicado De Se Dizer Porque Algo Realmente Que Está Muito Estruturado Dentro Da Nossa Sociedade Ele Está Muito Enraizado E É Uma Questão Política Uma Questão Psicológica Uma Questão Sociológica É Uma Questão Religiosa Então É É Mais Uma Questão De Criar Essa Corrente De Mulheres De Uma Ajudar A Outra De Não Deixar A Outra Cair Tá Certo Muito Bem Ed Eu Acho Que É Justamente Isso Acho Que É A União Eu Acho Quando A Mulher Se Sente Segura Eu Acho Que Ela É Não Ter Medo De Denunciar Eu Acho Quando A Gente Se Propõe A Fazer Um Trabalho Como Sobejo Também E Que Você Consegue Ouvir Ao Final De Pessoas Que Tiveram Coragem De Denunciar A partir Do Momento Que Assistiu Aquela Obra Então Eu Acho Que São Essas Vozes Que Fortalece A Mulher A Ter Coragem De Denunciar A Junto Pegando Na Mão Mesmo Da Outra E Dizer Estamos Aqui E Vamos Lutar Juntas Para Que Realmente A Gente Possa Potencializar E Que Um dia A gente Possa Ser Feliz E Acreditar Que Essa violência Vem Acabar Então Eu Acho Que Parabéns A Vocês Estou Muito Feliz Por Vocês Aqui Quero Agradecer A Você Que Está Nos Assistindo Agradecer A Humberto Coelho Que É Presidente Da Fundação Antares Núbia Ramos Diretora Da TV Antares A Cristiane Sequef Diretora Da TV Assembleia Leide Souza Diretora Do Nosso Programa Victor Que É Nosso Assistente Técnico Está Aqui Do Meu Filho Também O Apoio Da Flor De Mandacaru Sem Joias Agradecer E Agora Vamos Para A Vinheta Final Ela é Uma Mulher Como Eu Fernanda Montenegro Maria Bonita Mãe Menininha Ela é Uma Mulher Como Eu 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 Ela É Uma Mulher Como Uma Mulher Como Eu